Podcast Show em Vendas com César Frazão Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vendedores, vendedoras, quero falar em nosso podcast um pouquinho sobre a Black Friday com vocês. Essa incrível e poderosa promoção mundial que ocorre nos traz grandes oportunidades. Primeiro de conquistar novos clientes, segundo aumentar as vendas, enfim, é uma boa promoção nessa época tão estratégica do ano que antecede o Natal, novembro, um mês importante para isso. Eu quero trazer aqui uma visão diferente da Black Friday, não só para você fazer uma única venda, mas que você aproveite essa promoção para fidelizar o seu cliente, que ela não seja apenas uma promoção para uma venda, mas que ela sirva de porta de entrada para você ter um relacionamento bacana com o seu cliente, aumentando assim as suas vendas, não só em novembro, mas durante todo o próximo ano e assim por diante. Então, você precisa encarar a Black Friday da seguinte maneira, são três etapas para que você fidelize um cliente com sucesso através da Black Friday, ou seja, a Black Friday vai ser o início de uma fidelização, de uma venda constante e não o fim. Vamos lá, primeira etapa, pense na pré-venda. O que quer dizer isso? Prepare-se para a venda, prepare-se para a Black Friday com organização, com solidez, com informações claras, com produtos e serviços de qualidade. Ou seja, é a pré-venda, é a preparação para a venda, é planejar-se, não fazer coisas apenas na base do improviso, na hora inventar qualquer coisa, sabe? Meio gambiarra, isso aí não vai funcionar, porque vai dar reflexos ruins no ato da venda. Então, planeje a sua Black Friday, planeje a sua venda, prepare, organize, quanto mais preparado, organizado você estiver, melhor. Quanto melhor for a sua pré-venda, mais chance você terá de fazer uma venda com qualidade. A segunda etapa da fidelização de cliente através da Black Friday é a venda em si, é você dar um show na venda, um show de abordagem, fazer perguntas corretamente, apresentar os benefícios do produto ou serviço que você está vendendo, negociar, se este for o caso, aplicar modernas técnicas de fechamento para não deixar o cliente escapar e tentar fechar no momento correto. Enfim, é você caprichar no ato da venda em si, porque você não terá segunda oportunidade. E a terceira etapa para você fidelizar um cliente através da Black Friday é o pós-venda. É algo que a maioria das empresas e vendedores não fazem e com isso perdem todo o processo. Então, gente, nessa terceira etapa, pós-venda, onde a gente fala a venda está só começando quando o cliente compra, ela não acaba ali. É você entrar em contato com o seu cliente após a venda para saber se ele gostou do produto ou serviço, se está dando certo, se está funcionando bem, é oferecer garantia, assistência técnica, instruções para o uso, é iniciar um relacionamento com o cliente daquele momento em diante durante todo o período. E para isso você pode utilizar as redes sociais, listas de transmissão no WhatsApp e por aí vai. É manter este relacionamento com o cliente após a venda. E esse relacionamento, ele pode, inclusive, gerar novas vendas com o mesmo cliente ou também gerar indicações de novos clientes. Um cliente satisfeito pode indicar, poderá indicar outros clientes para comprar de você. Então, resumindo, para você fidelizar um cliente através da Black Friday, primeiro, faça um bom pré-venda. Organize-se para fazer um bom dia, um bom mês de Black Friday. Então, quanto mais organização e planejamento, melhor. Segundo, faça uma venda boa em si. Capriche, ensaie o ato da venda. E terceiro, a venda não acaba por aí. Vem o pós-venda e esse sim dará sequência. Desta forma, você, além de ter sucesso no Black Friday, colherá sucesso e frutos pós-Black Friday, fidelizando esse cliente para o resto da sua vida. Esse é o podcast Show em Vendas, sempre ajudando você a vender mais. Aproveite, gente. Boas vendas e sucesso aí para você. Você ouviu o Show em Vendas, com César Frazão.